Tá aqui com o grande João Kleber falando sobre sexo, imaginando coisas com o João, um lixo de dono prazer, de vontade e, meu Deus, por quê? Você já me botou no meio, hein, mano? Não botando no meio de você, tá bom? Ah, deixa-me ver. Olha só, aqui no nosso programa... João, que na verdade se chama Rosana. Que coisa linda! A gente, aqui no Camassuta, a gente responde primeiro perguntas da plateia dos internautas, da minha avó, de pessoas que se interessam por sexo, de um modo geral. Essa nossa diabinha com as perguntas dentro das camisinhas. E muita gente fala assim, ah, mas a Tata Werner que entende o quê de sexo? Isso é uma piranha. Domo é muita gente, quer dizer. Então isso já me faz. Só a pochão entende o quê de sexo. Gay, viadinho, pega todo mundo, quer dizer, isso já te faz. É isso, entendeu? A gente quando pode, pega num negocinho, é uma genitalha! É um cheiro, que se... É um mamilo! É as vezes! Então a gente vai responder, que é a tua ajuda pra responder perguntas sexuais aí. Vai lá, fura aí. Eita! Aqui é a Tata Werner que... Deixa, pera aí. E a gente faz coisas sutis pra conseguir audiência, galera! A pergunta é, qual o tamanho do seu pênis, João? Mentira! A pergunta é, sexo virtual é traição? Olha aí! Sexo virtual? Acho que não. Acho que não é traição, não. Você é casado? Corna! 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 Alguém já fez sexo virtual? Quem que já fez sexo virtual? Eu já fiz sexo virtual, por exemplo. Alguém aqui fez? Aquele cara não fez ali? Não, ele não fez nem sexo na vida. Mas alguém aqui fez... Ele só tem a opção do virtual, deixa eu ver. Já viu foto na internet, olha os homens... Alguém tem wi-fi? Não tem homem, tem vídeo. Ninguém aqui tem... Vamos pra próxima pergunta, que essa gente aqui tá muito pudica. É o seguinte, deixa eu ver essa pergunta aqui. Cadê o... Cadê o... Eu botei aqui, olha. Ai, meu Deus, cuidado. Cuidado, cuidado! Ai, sua safada, pera aí. Deixa a bunda dela, isso. Cadê? Pega aqui. Ai, gostosa, pega aqui. Tem que virar o contrário. Deixa me ver aqui. Tira da camisinha, sabor limão, maravilhosa. Eu estava bêbada e fiz sexo com os caras pensando que era meu namorado. É traição? Dei pra cinco caras achando que era... Mas ela transou com os caras pensando no namorado. Não, pensando que era namorado. Ela tava bêbada e burra. Não, não, não é traição, pensou nele. Pensou nele. Sexo pra mulher é aqui na cabeça, gente. Pensou no... Pensou no... Oi! Oi! Peraí, cara! Para! Para, Brasil! Rapaz, ele veio com a piroca, deu uma pesada. Que é isso, meu Deus? Ai, não tem essa série. Que é isso, meu Deus? Vamos lá. O que que tem aí? Já adorei a outra aí. Vai. Masturbação com ajuda de amigos é traição? Masturbação com ajuda de amigos? Masturbação com ajuda de amigos? Masturbação com colegas que estão preocupados. Tem um cara fazendo pra ele? Amigo, João, eu tô aqui com você. Como é que tá, João? Vamos jantar? Vamos. Deixa eu pegar aqui rapidinho e te fazer feliz. Isso é traição. Eu às vezes tô aqui com você. Fala, João, vamos... Normal. Eu vou na tua casa. Fala, olá, como é que tá sua mãe? Bem, gostosa. Isso é o que acontece normalmente. Isso é traição? Ah, não faz essa cara, João. João... Você faria? É como eu convivo. É como eu chamo de amigos. Eu topei fazer esse programa com ela por isso. Às vezes eu tô no telefone, quando eu olho pra baixo, tá Tata Fábio... Normal. É assim que funciona. Legal! Mas vamos começar a praticar. Por isso que Natal lá em casa é maravilhoso. Vamos começar a frequentar a casa de vocês. Por isso que... Vocês estão muito pudicosinhos hoje. Quem aqui já traiu? Quem já traiu? Você traiu? Falta o microfone pra ela, banhe. Já... Pega na mão. Fala. Eu já traí. Piranha! A gente não vai julgar aqui, Tata Werneck. Eu sei, na porra. Você traiu o quê? Era seu namorado? Marido? Era o quê? Minha namorada. Caiu de novo. Você traiu ele uma vez só, duas vezes só? Como é que vem? Uma vez só. Mas você se arrependeu? Mais ou menos. Por quê que mais ou menos? Porque ele mereceu. Mas ele mereceu porque ele também te traiu? Não. E se eu disser que ele tá aqui hoje e quer voltar? Oi? E se eu disser que ele tá aqui hoje, a gente já arrumou todo esse barraco porque na verdade ele quer voltar. Aí eu não volto pra ele. Ué, você que traiu ele, eu sou safada. Bom, e no nosso Kama Sutra a gente tem subquadros. Ah, é? E um é pra ver se você tá especialista, você que tá acostumado com o teste de fidelidade e vê muito colo, muito peito, muito seio, muita coisa. A gente quer ver se você é especialista nisso. Muito peito, muito seio. Muito mamilones. Então a gente vai fazer um quiz agora que é de quem é esse peito. Vamos ver. É? Então vamos ver o primeiro peito aí de uma famosa. E você tem que dizer de quem é. De quem é esse peito? Um pouco caído, hein? Gominho? Gominho? O que que é isso? Quem? Lady Gaga! Lady Gaga? Lady Gaga? De quem é esse peito? Lady Gaga. Lady Gaga? Vamos ver se é, vamos ver quem é. Vamos ver. Lady Gaga, Lady Gaga. Posso me ver? De quem é esse peito? Aventa o cartíssimo esse peito. Ih, ó. Essa aí é boa. Oooo. Oooo. Beyonce! Marcos Mion? Marcos Mion. Marcos Mion. Marcos Beyoncé. De quem é? Beyoncé. Podia ser também de quem são esses testículos. Vamos ver de quem é Beyoncé? Mariah Carey. Mariah Carey. É muito tempo atrás, né? É muito tempo atrás. De quem é esse peito? Ih, tem até uma boca ali. Essa boca é famosa. Essa boca é famosa. Eles até de Savala, quem falou? Quem falou que... Iona Magalhães? Mas peraí, peraí. Jonatas Faro, peraí. Quem foi que falou? Essa foto é comprometedora. Olha o negócio que tá ali no meio. O que que tem no meio? Entre os seios. O que que tem? Entre os seios. Parece que tem um troço ali, né? Parece? É o colo dela que é mais ressaltado. Quem é? Deixa eu ver aqui. Angelina Jolie. Angelina Jolie? Pode. Angelina Jolie. Angelina Jolie? No duro? Vamos ver. Quem é? Angelina Jolie. Angelina Jolie! Angelina Jolie! E o último peito. Tá indo bem você, hein? Ele sabe de peito. Esses peitos são famosos. Nanny people! Nanny people! De quem sou eu? Esse é coreô. Quero ver quem é na bagulha da plateia Sarden. Shakira! Shakira! Shakira não tem esse peito. Shakira. Éb Camargo. Éb Camargo. Éb Camargo. 30 antes de Cristo. Deus até. Shakira. Shakira. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Agora fecha os olhos. Pode abrir. Não tinha nada. Só queria que você fechasse os olhos. Bom, é o seguinte. Eu tenho um amigo da televisão. Cara diretor. Recentemente assumiu um cargo de direção da TV. De um programa da Daniela Porquerque. Que é o Submedida. Ah, ReTV. ReTV. Muito bom. E o Diego é uma figura. Diego. Diego. A Tatá vai ligar pro Diego e vai pedir pra ele mudar de programa. Exato. Aí era uma boa. Então vamos ligar pro Diego. Peraí, peraí. Vambora. Diego. Alô. Alô. É Diego? Isso. Querido, tudo bom? Sabe dando falar rapidinho? Pode falar. Quem é? Oi. Aqui é a Vanessa. Tudo bem? Eu queria muito falar com você no Sistema Boa Hora. Agora ou não? Pode falar. É o seguinte, Diego. É... Eu recebi indicações suas de diversas partes. Diversos lugares. Falando muito bem do seu trabalho e do seu job que você trabalha. E... É... Você foi do pânico. A gente sabe do seu trabalho que é incrível. Você é o único. Você acha que eu melhor assim na tua área. Tá acompanhando agora sob medida, né? Com a Dani Buquerque. Isso. E a gente, é o seguinte, a gente tá abrindo agora uma nova vertente de canais dentro da nossa emissora, né? A gente tá na Instinta Gazeta e a gente queria reformular, né? Como fazer algo que tá falido, algo que não dá audiência, que ninguém vai, mesmo quem trabalha não assiste, fazer, ter uma audiência, fazer ser melhor. A gente falou, Diego, acho que ele é o grande homem, eu acho que ele pode ajudar a gente. A gente tá com verba, pasmo em verba, e a gente queria poder cobrir o teu salário, o que você quiser pra reformular essa TV Gazeta. Seria quase sua. Você seria o novo dono da Gazeta. Não sei se isso é mérito, mas você seria. Entendi. Então, eu tô bem satisfeito aqui na RedeTV, que eu tô aqui há 10 anos e... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já trabalhei em muitos lugares. Eu era casada com um homem e tava satisfeita. Vem, uma mulher me lambeu o inteiro e eu falei, e aí, não é isso que eu quero. Então, acho que a gente pode mudar de opinião, na hora que for. Então, eu acho o seguinte, a gente pode cobrir o teu salário e você pode fazer do que você quiser. A Gazeta vai ser a tua emissora. A gente pensou em chamar de tizeta, inclusive, pra gente poder trabalhar um pouco com você. Entendi. A gente pode conversar pessoalmente, mas eu te adianto que eu tô bem satisfeito aqui. Entre nós, isso não vai sair daqui nunca, tá? Não tem interesse em sair da emissora. Tia, Titi, isso não vai sair daqui. Quanto é que você ganha, mais ou menos, na base de salário? Ah, eu não posso te falar isso no telefone. A gente tá com uma verba, eu vou falar aqui. Não sei se te satisfaz, não sei se te convence. A gente tá com 70 mil pra reformular toda a emissora. É a Gazeta, é a verba que a gente tem. Entendi. Não, acho que a gente, se puder a gente conversar pessoalmente essas coisas, eu não gosto de falar disso no telefone. Pode ser sim. Mas, é... Onde é que você pode? Você tá em Sampa, mano? Oi? Você tá em Sampa? Não, não, desculpa. Você tá onde agora? Eu tô aqui na emissora. Aí, olha pra trás rapidinho, dá um tchau aqui. Você tá de calçadinhos? Oi? Você tá de calçadinhos? Tô. Ah, eu não tô acreditando. Eu tô aqui atrás, Seu Bob. Olha pra trás. Não, não tá aqui não. Eu tô agachada, olha pra baixo. Girando nos corredores da camalhota. Sou eu. Tá, tá. Tá? Tá, tá. Tá bom. Então, tá bom. Acho que é o que você fala. Tá legal. Fala, Diego! Oi! Oi! Calma, Diego! Oi! Oi, é Luciana Ginelli. Ô, Diego! Tá bom, então. Oi! É o João Kleber, rapaz. Fala, tudo bem? O senhor tudo bem? Ô, Diego, sabe quem tá falando com você, Diego? Quem? Tata Werneck, Diego, e o Pablo Pochard. Olha aí! Uma salva de palmas pro Diego!